E aí galera, beleza? A gente tá no nosso segundo vídeo do vlog, agora mostrando os bastidores da nossa passagem de som que vai acontecer logo mais no super show do casamento que a gente vai mostrar pra vocês. A gente tá na nossa segunda base aqui. Aqui é a casa do nosso parceiro Eugênio, mais conhecido como I.O. Aqui embaixo o salo, o Erison e o Luan. Lá no salão no champanhe, beleza? Valeu! Tá filmando aqui dentro do carro, agora pra vocês verem como o carro parece coração de mãe, ó. Todo mundo lascado. Abarrotado de gente. A vida de cantor e batalhador é assim mesmo, não tem glamour não. A gente mostra na vera aqui. Olha o malaquinho aqui no meio, tá vendo? Dá um oi pra galera aí, mano. Tá bom, isso aí. Chegando já no salão, a gente mostra a estrutura pra vocês, valeu. Galera, já estamos aqui no Champagne Buffet, pra fazer a passagem de som, olha só, a galera montando aqui. Montagem de palco, montagem de instrumentos. É isso. Como já é tradição também, na passagem de som sempre tem que rolar o nosso lanche. Olha aí. É lanche da passagem de som, lanche do ensaio que a gente vai mostrar em outro vídeo pra vocês, beleza? Valeu, moçada. E aí, cara? Beleza? Estamos no segundo trecho com o nosso vídeo. Agora já aqui, o champanhe é menos, com a rapaziada aqui. A missa da galera do som e da banda. Daqui a pouquinho a gente mostra um pedaço do show pra vocês, valeu. Não vem, mas olha aí. Olha aí. Isso aí da chola. E ninguém se acanha lá na hora de comer. Só eu vou comer, só no fim, se sobrar, beleza? Tá bom. Galera, na expectativa aqui do show. Levei no top. Já já a gente mostra pra vocês os trechos do show. Valeu. E aí, cara? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?